Fato triste que envolveu um coroataense que infelizmente perdeu a vida na cidade, na verdade na PA-160 Na PA-170 que é uma estrada estadual lá no estado do Pará Esse é um acidente grave envolvendo uma motocicleta com duas pessoas Duas pessoas estavam nessa motocicleta e acabaram se envolvendo em um acidente Na PA-160 no sudeste do Pará Esse acidente foi na estrada que faz a ligação entre Canaã dos Carajás e Paraopebas Imagens que foram compartilhadas pelos nossos companheiros lá O portal debate mostra as vítimas ainda no chão, a moto dentro do mato A informação que temos é que dois homens voltavam do trabalho, são as informações que a gente tem E se envolveram nesse acidente grave E que tirou a vida dos dois Entre eles estava o coroataense Esse coroataense que aparece na tela aí Eu vou já já trazer a identidade dele Ele era um dos ocupantes da motocicleta que infelizmente se envolveu nesse acidente Que até agora nem a polícia tem a dinâmica desse acidente Apenas encontraram os dois homens caídos na estrada A moto do lado, os dois estavam dentro do mato E Adelson Alves de Lima Adelson Alves de Lima Ele é de Coruatá, natural de Coruatá Ele é do ano de 86, Elton Ele é de 86 E estava na garupa da motocicleta A informação que a gente tem Que é uma das vítimas fatais desse acidente E ele é de Coruatá Ontem a gente recebeu essas informações Porque logo contra o 37 anos de idade O Adelson estava na garupa da moto Estava na companhia de um outro companheiro Que não teve o nome divulgado até o momento Foram encontrados na beira da estrada Na PA 160 Estrada que liga Canandos, Carajás e Paraopebas Logo que socorreram o rapaz Ainda o que estava pilotando a moto Estava com sinais vitais Ainda estava vivo Mas infelizmente também não resistiu Levaram os corpos para o Instituto Médico Legal De Canandos, Carajás E logo em seguida A informação que temos Que foram levados para Paraopebas Resgataram os corpos Levaram para o hospital Do hospital foi para o Instituto Médico Legal Em Paraopebas Entre as vítimas estava o Adelson Lima Que é de Coruatá, natural de Coruatá Não encontramos aqui em Coruatá Não conseguimos localizar os parentes do Adelson E ontem a gente não levou Essa informação para o ar Porque ainda eles não tinham conseguido falar Com os familiares do rapaz aqui em Coruatá Então a nossa direção, a nossa produção Pediu para que a gente Dasse a notícia No dia seguinte Porque a gente poderia estar passando a informação logo de cara Os parentes poderiam estar assistindo o programa E de repente A gente mandar essa notícia para o ar Seria um abalo muito pior ainda De todo jeito Eles ficariam Tristes Por receber a notícia De um parente que morreu lá Mas o impacto seria Muito maior Então a gente tem a responsabilidade Tudo E o respeito Nós temos o dever de informar A gente poderia ter dado essa notícia Ontem mesmo Assim que a gente recebeu Mas a gente esperou Para que a família pudesse ser Informada logo do acidente Para depois a gente passar essa informação E ontem a gente entrou em contato com eles Eles conseguiram localizar os familiares Aqui em Coruatá Mas infelizmente eles não passaram Os endereços Dizem que não sabiam A gente conseguiu o contato Mas a gente não sabe Onde eles moram em Coruatá Então estamos passando essa informação Desse fato lamentável Que aconteceu ontem no Pará Que acabou tirando a vida Desses Coruatá Com certeza saiu daqui Para ganhar uma vida melhor Mas infelizmente Se envolveu nesse acidente Que acabou perdendo a vida